Olá queridos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe a sua vida, hoje quarto dia do nosso estudo bíblico, quinta-feira, 18 horas, bom final de tarde para você, ótimo início de noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua parentela, como você está, como você tem passado nesse tempo, é bom sempre refletirmos como tem sido nossos dias, como tem sido esse tempo nas nossas vidas, porque ao refletirmos sobre isso, nós também temos a oportunidade de mudar alguma coisa, talvez de sermos mais sensatos, de sermos mais piedosos, como nós falamos ontem, de sermos mais justos nas nossas decisões e o versículo 12, ele fala exatamente isso, daquilo que a graça nos ensinou, o versículo 12 do capítulo 2, da carta do apóstolo Paulo a Tito. Então o Tito, que é um grego, alguém que se converteu talvez ali nas primeiras viagens, na primeira viagem missionária de Paulo e a partir daí começou também a ser um companheiro de caminhada com Paulo, a ponto de depois já estar pastoreando e aí ser utilizado por Paulo para ser enviado para tantos e tantos lugares, tantas e tantas igrejas que precisavam de conserto, precisavam ser exortados, precisavam ser ensinados através da palavra de Deus, através do amor de Deus, através da graça de Deus. E aí o interessante é que em todos os lugares que Paulo não podia ir, ele enviava Tito, assim como enviou Timóteo e aí existe uma corrente teológica também que diz que Tito substituiu lá em 2 Coríntios, ele já substitui Timóteo na condução da igreja de Corinto. Então meus irmãos, eu quero que já nesse momento chamar você para o texto de hoje, que está em Tito 2, capítulo 2, versículo 13, e diz assim o versículo 13 do capítulo 2 de Tito, enquanto aguardamos a bendita esperança, dois pontos, olha aí, que bendita esperança é essa? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu acho fantástico porque aqui Paulo, ele está falando para aquelas pessoas, falando para Tito, para ensinar aquelas pessoas exatamente que a graça, ela nos ensina a ser pessoas melhores, pessoas que se afastam da impiedade, que tem um coração piedoso, pessoas que se afastam das paixões mundanas e pessoas que se aproximam da piedade, da justiça e da sensatez, do equilíbrio. Então olha só, nos ensina a ter um relacionamento com Deus e com as pessoas. E aí o versículo 13, ele fala assim, enquanto aguardamos a bendita esperança, ou seja, nós temos que viver aqui nessa terra aguardando e esperando o que? A gloriosa manifestação, ou seja, a gloriosa presença de Deus e Salvador, que está na pessoa de Cristo Jesus. Ele aqui já está falando da segunda vinda de Cristo, ele está falando da volta de Cristo para levar a sua igreja. Então, observa que a preocupação de Paulo, ele passa para Tito, que é o seguinte, olha, a igreja será arrebatada, a igreja é a noiva de Cristo, Cristo vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, então é preciso que esse povo seja verdadeiramente transformado, seja verdadeiramente a noiva imaculada, entende? Então, observa que quando Paulo deseja trazer ali conserto para a igreja, é por amor, e não porque ele queria maltratar aquelas pessoas, né? Afinal de contas, a exortação, a correção, ela sempre vai vir por causa do amor, o propósito da correção, o propósito da exortação é o amor. Algumas pessoas ficam tristes, chateadas porque são exortadas, é importante, queridos, que você entenda que a exortação, né? Ela é por causa do amor, então assim, se até hoje você fica triste, chateado porque é exortado pelo seu pastor, é exortado pelo diácono, é exortado pelas lideranças da sua igreja, é exortado até por outro irmão, né? Você pensa que, ah, isso é perseguição, não, não é perseguição, isso é amor. Ah, isso é porque fulano não gosta de mim, não, não é porque fulano não gosta de você, é porque ele te ama demais. Ah, é porque, é, né, alguma coisa está acontecendo, é, realmente alguma coisa está acontecendo. Deus quer que você seja transformado em amor e por amor, para que quando Cristo voltar, né, ele volta para salvar quem? Ele volta para buscar quem? Na verdade já somos salvos, mas para buscar quem? A sua igreja, a igreja que já é salva, a igreja que já é separada. Então, quando ele fala que nós devemos, no versículo 12, nos afastar da impiedade, das paixões e viver uma vida sensata, justa e piedosa, nessa era presente, ou seja, nessa terra, nesse tempo em que estamos vivendo, enquanto aguardamos a bendita esperança, que é o que? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, isso é viver nessa terra apontando para a eternidade, esperando que Cristo pode voltar a qualquer momento. Por isso, o tempo urge e por isso nós não devemos perder as oportunidades, não devemos perder as oportunidades de viver uma vida sensata, justa e piedosa, para que outras pessoas tenham a oportunidade. Observa, queridos, que Tito está sendo usado aqui por Paulo e principalmente por Deus para consertar quem? A igreja. Ele não está falando aqui exatamente de fazer uma missão fora da igreja, mas, na verdade, preparar essa igreja para a missão. Entende? A igreja precisa ser ensinada para viver a missão de Deus. Então, quando existe aqui um desequilíbrio, quando existe aqui um desconcerto, homens de Deus são levantados por Deus, como Tito foi, para consertar aquela igreja, para que aquela igreja volte ao seu propósito original. A ideia aqui é essa igreja voltar ao seu propósito original para que a missão de Deus continue, porque Deus faz a missão através da igreja. Então, observa como essa igreja está sendo aqui trabalhada para voltar ao propósito de Deus e voltar à missão de Deus. Então, meus irmãos, observa que Deus vai sempre fazer a obra continuar. Se aquela igreja perdeu o seu rumo, alguém vai ser ali levantado por Deus para levar essa igreja ao seu rumo original. Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca se deixou perder o controle e jamais se deixará perder o controle. Ele vai continuar no controle, mesmo que nós, seres humanos, mesmo que nós, líderes, mesmo que nós, cristãos, achamos que estamos no controle de todas as coisas. Deus vai sempre mostrar para nós que Ele não perdeu o controle e que o controle é dEle e que a vontade dEle precisa ser estabelecida. Por quê? Porque quando Jesus voltar ali agora para buscar a tua igreja, essa igreja esteja verdadeiramente como noiva imaculada, ou seja, uma noiva pura, santa, reta nos caminhos do Senhor. Amém? Deus possa, assim, continuar nos abençoando. Esse versículo 12 foi de extrema importância para esse nosso dia, para esse nosso quarto dia, para que nós venhamos a pensar como que a graça nos ensina. Porque amanhã nós vamos falar disso. No último versículo fala exatamente, mais uma vez, a palavra ensinar, a expressão ensinar, o verbo ensinar, que vem de didasque, didasque, que é uma expressão grega que mostra aí como que Deus quer nos ensinar por meio da sua graça. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Fica na paz e uma ótima noite. Fica na paz e uma ótima noite.